Os brasileiros estão cada vez mais preocupados em cuidar do corpo e da saúde. O número de registros de microempreendedores individuais na área de estética vem crescendo e driblando a crise. E a gente foi conferir a inauguração da IJOM, que traz soluções em estética avançada, super bacana, você confere agora. O Brasil já é o terceiro no ranking de consumo de produtos e serviços estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O setor está em constante expansão, um crescimento médio de 10% ao ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. É nisso que acredita o Leonardo, diretor comercial da IJOM Soluções em Estética Avançada. A ideia da nossa nova loja é trazer o público ainda mais próximo da gente. Então aqui a profissional vai encontrar desde a parte de dermocosméticos, até acessórios, equipamentos, móveis, tudo para montar uma clínica. Há três anos no setor, a empresa aposta no que existe de mais moderno em equipamentos, produtos e serviços para clínicas e profissionais da estética. A gente vende solução personalizada para os nossos clientes, esse eu acho que é o grande diferencial da IJOM. É sob medida, né? A clínica quer montar, independente do tamanho, vai encontrar tudo aqui? Ela encontra tudo, ela encontra todo o apoio técnico, todo o apoio comercial, eu acho que o grande diferencial da empresa é esse. A IJOM foi muito importante para a HTM, está sendo agora, né, nessa nova casa, pelo fato de que, apesar de nós termos uma indústria e existem outras indústrias aqui na cidade, o nosso foco de atendimento é para as revendas, né? Então a IJOM vai fazer um trabalho que a HTM não tem como foco, que é atender o cliente, atender as clínicas, ter um material para mostrar para as fisioterapeutas, esteticistas, né? Então isso é muito importante para a HTM. A Paula é fisioterapeuta, dermatofuncional e aqui na IJOM ela vai explicar para a gente o diferencial desses produtos, principalmente a linha de fotoproteção solar, que aliás tem toda uma linha diferenciada aqui na IJOM, né Paula? Sim, aqui na IJOM a gente trabalha com duas marcas de dermocosméticos, né? A Meso e a Adicos. E o interessante é que a gente tem diferentes tipos de fotoprotetores, né? Que são importantes porque é uma campanha muito forte de fotoproteção, né, solar. E o interessante é que a gente vai ter filtros específicos para peles oleosas. É diferente realmente? É, tem que ser diferente, porque se ele tiver uma textura muito oleosa, ele pode dar acne, né? Paula, a loja está linda. Pode passar por aqui e levar um produto para casa que está tranquilo, né Paulinha? Com certeza. Sucesso aí, viu? Obrigada, Mânia. Parabéns. Obrigada, obrigada. O local conta com um centro de treinamento para receber profissionais da área e apresentar as novidades do mercado. Se eles precisarem de qualquer assessoria, nossa, da KLD, a gente está disponível. Esse centro de treinamento muito rico aqui conta com a nossa assessoria, como eu falei. Então a gente, frequentemente eu e as outras profissionais da KLD, somos convidadas para vir aqui, ministrar workshops, tirar essas dúvidas. Embora a IG não tenha profissionais próprios, funcionários deles mesmo que façam isso, lá na KLD, devido à proximidade, a gente pode vir, uma vez ou outra, aqui pessoalmente, tirar essa dúvida do cliente. Além da estética, a IG tem parceiros que desenvolvem móveis e acessórios com qualidade e tecnologia para atender clínicas de estética e fisioterapia. O Michel é proprietário da Salos, que está também presente aqui na IG. Afinal de contas, eles fabricam macas para clínicas de estética e fisioterapia e outros móveis que são de qualidade e fazem toda a diferença, né? Tudo bem? Tudo bem, Vânia. É isso mesmo, né? A Salos Brasil já está no mercado há três anos e nós somos hoje um dos principais fabricantes de macas e móveis que complementam esse segmento da estética e da fisioterapia, né? Amparo, que já era um polo da eletroterapia, agora tem essa linha complementando, né? No que diz respeito à parte pública, as coisas estão acontecendo, mesmo com crise. E os empresários de amparo, confiando na nossa cidade, confiando no business e na retomada do crescimento do nosso país, estão investindo.